A sensação que eu tinha era que tinha uma porta à minha frente e do outro lado só escuridão. A pediatra veio e falou pra mim que ela era uma criança com síndrome de Down. Deveu um susto, eu e o pai dela, um susto muito grande. Eu fiquei muito abalada na situação porque eu não sabia como eu iria agir dali pra frente. Porque na verdade você não quer acreditar enquanto você não vê o cariótico. Você acha que a criança parece com alguém da família. Então enquanto o cariótico não saia, sempre a expectativa, 1%, 0,5% que não saia. Eu acho que toda mãe idealiza um filho. E aquele filho que nós idealizamos, ele não vem pra gente, vem uma outra criança. O início pra gente é muito difícil. Mas com o tempo, hoje pra nós a Karen é como uma criança, digamos, dita normal. Chorei muito, mas depois disso eu fui pra luta e descobri... E não é nenhum bicho de sete cabeças. Vai vindo que não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças não, muito pelo contrário, vai trazer alegrias infinitas. Não é nenhum bicho de sete cabeças mesmo. Quando eu falei isso pro meu marido, ele disse, eu disse, Jackson, a nossa filha tem traços de Dow. Ele respondeu, e daí? E virou as costas. Então isso, pra mim, quer dizer, me deu força naquele momento. Ao contrário do que a gente escuta muito, que os pais abandonam as famílias. Mas Jackson deu a maior força. E isso foi muito importante. Quando eu saí do hospital, que eu tava indo pra casa, como eu ia lidar com aquilo ali pra me passar pros outros meus filhos. Porque eu tenho mais três filhos, né? Aí, mas depois falei, elas aceitaram esse meu amor, foi ótimo. Ela é tão ciente das atenções que tá até difícil lidar, porque ela realmente é hiper aparicada, né? E não se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Vai atrás, procure todos os recursos pra seu filho, todos os atendimentos. Que, é claro que no início a gente sente bastante, mas depois tudo passa. O seu filho é uma bênção de Deus. Porque o tempo é a melhor resposta pra tudo. Que ela regasse a manga e faluta. O importante é não se enclausurar, não enclausurar seu filho e não ficar sozinha. Enquanto tem bebê que acabou de nascer, que tá aí dormindo, os nossos já tão correndo atrás. Porque se não correr atrás, fica igual era no passado, né? Assim, pausurava as crianças porque achava que realmente eles não iam conseguir nada. Claro que é diferente você tratar, né? Tem a história que eles são molinhos, que eles vão demorar mais pra andar, eles vão demorar mais pra falar. Mas eles vão fazer tudo isso no seu tempo certo, como outras crianças. Temos também que caminham mais cedo, que caminham mais tarde, que falam mais cedo, que falam mais tarde. É uma luta constante, mas é gratificante. Você pensa que você que tem que transmitir carinho é o contrário. Você recebe muito mais. O que eles nos dão de volta, as alegrias, é impressionante. E ela só me dá alegria. Eu sou muito feliz com ele. Eu não vejo a minha vida sem o meu filho. Quando nasceu, que eu tive a notícia, a enfermeira falou o seguinte pra mim. Que ela iria ser a razão da minha vida e que ela iria me dar muitas alegrias. Hoje eu assino embaixo o que ela me falou. Eu fico me perguntando assim, Deus, eu não sou merecedora de tudo isso. E assim, eu falo, meu coração não vive mais dentro de mim porque ela roubou. Roubou, eu sou louca por ela. Não faço nada. Eu sou mãe do Pedro. Ele tem síndrome de Down. Quatro anos. E ser mãe dele é um orgulho pra mim. Eu sou a Nacilene, mãe da Manoela. Pra mim, ser mãe dela foi o melhor presente do mundo. Eu sou Raimunda. Sou mãe da Karen. E ser mãe da Karen, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Ser um presente de Deus. Eu sou a Isabel, mãe da Yasmin. E ela é tudo pra mim. Meu nome é Mary Nalva. Eu sou mãe do Felipe Augusto, que tem síndrome de Down. E sou muito feliz por ter ele na minha vida. Sou Cleonice Bondi Lima. Sou mãe de Giovanna Canabarro Pinelli. Pra nós, Tia Gigi, é a maior felicidade do mundo. Agradecemos a Deus todos os dias, todas as horas, a vida dela. Meu nome é Zenaide Alves de Oliveira. Aliviana é tudo pra mim. Agradecemos a Deus.